O vereador Osmar Ricardo disse que vai promover uma audiência pública para tratar sobre a entrega dos habitacionais em Canta Moça 1 e 2 no bairro do Pina. Eu fui procurado por vários moradores, por lideranças da comunidade que estão preocupados com isso. É preciso que esta Câmara se posicione, que peça de fato clareza nas listas, que a gente possa ter acesso a listas anteriores, se existe lista nova, como é isso, porque é um debate tão antigo. Quem tem direito tem que receber, quem não tem direito tem que sair da lista. Então é uma lista que é preciso que a gente observe ela, tá certo? Quem quiser essa lista, eu tenho uma lista aqui, eu tenho duas listas que a Ubi manda que não bate uma com a outra. De liderança é diferente, inclusive. Então é preciso que a Casa Zé Mariano, que é a casa do povo, que é a casa de luta desse cidadão que deixou a história dele aqui na cidade do Recife. É preciso que essa casa peça só transparência ao presidente da Ubi, a quem deve colocar a realidade do problema de moradilha na cidade do Recife. Obrigado.